Calma, vamos acompanhar o vídeo. Calma, vamos acompanhar o vídeo. Por que surgem esses buracos gigantes, de repente? Nós vimos que uma imensa cratera se formou na noite do último sábado 26, em uma área de camping na praia popular de Queensland, no nordeste da Austrália. O poço de 150 metros de diâmetro e 3 metros de profundidade engoliu um carro, uma van e barracas. Mas não deixou vítimas, né? Ainda bem. A área foi evacuada e 140 pessoas tiveram que deixar o camping, pois se teme que as correntes marítimas possam aumentar o tamanho da cratera. Nas redes sociais, os leitores da BBC Brasil questionaram, né? Por que isso acontece? O que causa essas crateras? O que pode surgir essas crateras assim de repente, velho? Engolir tudo? Será que pode surgir na cidade e engolir as casas aí? Claro que pode! Claro! Aí a BBC fez um estudo, né? E se constatou que é bem mais comum do que se pensa. E já ocorreu em vários cantos do planeta. Mas quais as razões? Por que se abrem esses gigantes poços naturais na superfície? Eles resultam de um processo de erosão, em que uma capa de rocha sob o solo, geralmente formada por rochas de carbonato de cálcio, como as pedras calcárias, é dissolvida por águas ácidas. A água fica ácida porque quando a chuva se infiltra no solo, ela absorve o dióxido de carbono e reage com vegetação em decomposição. Com o tempo, a erosão vai criando um sistema de pequenas cavernas e quando estas cavidades não suportam o peso da terra ou a areia que está em cima, ela afunda e forma a cratera. Dependendo das circunstâncias, o colapso final destes poços pode levar minutos ou horas. Em áreas urbanas, ela pode sim acontecer, né? E existem alguns sinais de alerta, né? Por exemplo, as janelas e portas que não fecham mais, se você tiver uma porta que não fecha mais, uma janela, é porque está acontecendo alguma coisa na terra aí. Rachaduras, né? Que aparecem na fundação de uma casa. Em alguns casos, é possível até sentir tremores no solo. No caso aí, nessa praia da Austrália, não está muito claro por que ele surgiu. Mas tem geólogos estudando lá e monitorando, né? Para descobrir as causas e ver se é possível que toda a península desapareça. Vai que ali, já pensou? Essa cratera, ela aumentando aí, vai sumir toda aquela parte ali, cara. E olha, há sinais de que isto esteja ocorrendo e possa sim vir a acontecer, né? Essas crateras podem variar do tempo de formação. Algumas levaram milhares de anos para se formar e variam muito em tamanho. A mais profunda de que se tem notícia fica na China. Tem mais de 650 metros de profundidade e 600 metros de diâmetro. Algumas surgem na natureza, outras em áreas urbanas. Aí é que tá o problema, cara. Um semidouro de 100 metros de profundidade se abriu em 2007 na cidade da Guatemala. Quem não conhece, né? Esse é o famoso buraco da Guatemala. E matou três pessoas, né? Engoliu várias casas. Em 2013, na Flórida, nos Estados Unidos, um buraco de poucos metros de largura levou consigo o quarto de uma casa. E matou o morador, né? O cara devia estar dormindo lá e morreu. Temos também as famosas crateras gigantes da Sibéria, que eu já fiz vídeo aí. E realmente, cara, é algo que pode acontecer em qualquer lugar. Espero que vocês tenham gostado aí sobre essa matéria que eu trouxe hoje dessa cratera gigantesca que surgiu na Austrália, tá? E aproveitei pra falar sobre outras. Muito obrigado, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e ajude o canal. E se inscreva para ver mais outros vídeos, pois tem muito, muito, muito mais. Os mistérios não têm fim. A agência espacial americana afirmou nessa segunda-feira que tem provas mais sólidas da existência de rios de...